A estrada é boa, mas o negócio é muito bom! Esse negócio é muito violento aqui, olha só na gente, olha aí, curtindo aqui ó, tá olhando para o Dorville aqui ó, comer um churrascão ali na casa dele, uma maravilha cara, uma maravilha esse negócio aqui, olha a estrada, olha que maravilha isso aqui, olha só que espetáculo! Meu Deus do céu, que alavora o pessoal! Olha aí gente, vai indo aí, vai tudo bem aí, vamos lá! Mais um aqui, mais um aqui, olha aí, olha aí, olha aí, ó, nele! Beleza, vou desligar aqui, opa, opa, tá me ligando o negócio aqui, e agora vou desligar!